Pessoal, e o sorteio desse vídeo é essa linda P2000 Fire Elemental, cara. Ela é, aqui pra vocês, fio de teste de cara, linda, float, excelente, velho. Ela custa aí mais ou menos uns 30 reais, mano, e pra participar, em um momento do vídeo eu falo a hashtag, só achar e pode comentar aí quantas vezes quiser. Se você quiser comentar um milhão de vezes, pode comentar, quanto mais vezes comentar, mais chances você vai ter de ganhar. E eu vou fazer o sorteio dessa lindeza ao vivo lá na Twitch, cara, assim que ela liberar. Beleza, que ela libera aqui pra vocês, exatamente no dia 11 de maio. É isso, guys, bora. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, mano. É o seguinte, velho. Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês, mano. Hoje é 6 horas, saiu vídeo de novo, beleza? Fiquem de olhos aí. E, manos, acabei de enviar mais 30 trades aqui. O pessoal já tá aceitando aí. Tão muitas trades enviadas, cara. Tem mais umas 90 pra enviar só hoje. E, cara, tem muita skin aí que eu já comprei. Eu vou tá vendendo daqui a pouco essa faca aqui de 2 mil reais pra tá comprando mais brinde aí pra vocês. Tem mais coisa que eu vou vender. Vou tirar mais uma faca aí de uns 3 mil pra vender. Já comprou uns 100 mil de brinde aí. Então, tem muita coisa. Tô entregando muito brinde. Vai ter muito brinde novo aí. Fiquem de olho aí no canal, pessoal. Os brindes desse mês vem com tudo. Vai ter duas facas. Vai ser duas ou quatro facas. Eu tô resolvendo ainda. Beleza? Então, manos, vamos fazer o seguinte aqui, cara. Vamos, 370 dólares. Fiquei lembrando. Deposita aqui. Vem aqui. Escolhe o que você quer. Qualquer método aqui, ó. Tudo viaja 2A, a maioria. Tem uns que é direto. Tem uns que você viaja 2A. Amigo. 40% de bônus. Bem easy. Bem fácil. Então, bora lá, manos. 370 dólares. Cara, hoje eu vou abrir só a caixinha do Elon Musk. Vai. Vou abrir só a caixinha do Elon Musk. Tá sem som. Porque fica muito alto. Então, deixa eu... Abaixar um pouco aqui. Aí eu desmuto aqui. Boa, 19 dólares. Começamos no Profit. Cara, meu objetivo nessa caixa é ganhar pelo menos uma Blaze, cara. Uma Blaze seria interessantíssimo. É difícil, é difícil. Mas nada é impossível. Tá, perdemos 4 dólares. Só que a gente profitou muito na última. Então, elas por elas. Mano, o Bragget Water é interessante. O Orbit é interessante. Dragon Tattoo é super interessante. Pronto, sai de 20 dólares. Beleza. Profit, mano. É Profit, não tenho o que reclamar. Tá, vem agora pra gente uma... Blood in the Water, vai. Uma Scoutzinha aí. Uma Tiger Tux seria interessantíssima, hein, velho. É... Uma Bragget Water. Bragget Water. 13 dolinho. Beleza. Mais um Profit. Vamos lá. Vamos abrindo aqui. Só a caixinha do Elon Musk. Vamos ver se essa caixinha dá aquele Profitão pra nós, velho. CZ Alto Esmeralda. Mais duas. Bora lá. Mais três. Bora lá. Bora lá. Beleza. Mais quatro. Aí, lembrando, pessoal. Eu tinha feito aquele sistema do Green lá pra fazer sorteio. Mas, cara, muita pouca gente participou. O pessoal não tinha muita paciência. Não tinha dificuldade de ir lá naquele link. Então... Opa! Profit demais, velho. Que isso, velho. Nossa. Estouramos. Lembrando, guys. Agora o sorteio vai ser o quê, mano? Eu vou... Aí, você chegou no começo do vídeo. Aí, no começo do vídeo eu vou mostrar a skin do sorteio. Você deixa o like. Se inscreve. Alguma... Faca! Que, velho. Não acredito, mano. Mano, mais uma faca. Mano, caixinha do Elon Musk é God. Você vai no vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Assiste aí. E, mano, pode comentar quantas vezes quiser. Eu vou todo dia sortear em live agora. Liberando a skin dos sorteios em live. E vou mostrar nos vídeos também as entregas. Como eu fazia antes. E... A diferença é que vão ser skins de... Mais ou menos aí uns 20, 30 reais todo vídeo, cara. Aquele mesmo jeito lá. Então vai ser muito skin. Duas facas aqui. Três facas. Nossa, mano. Aí era zerar a vida, guys. Três facas era zerar a vida. Então, mano. Pode aí comentar quantas vezes quiser a hashtag aí. A hashtag desse vídeo é hashtag... Dreygon. Hashtag Dreygon. Volta a escrita aqui embaixo, ó. Então, mano. Só comentar a hashtag Dreygon aí quantas vezes quiser. Bora lá, mano. Bora lá. Já, já vamos tirar a skin do sorteio de vocês desse vídeo. Para na frontside. Não parou na frontside. Beleza. Vamos ver o que vem agora. Tá bom. Sete dólar. Vamos abrir agora, guys. Sete dólar. Vamos abrir a win. Caixinha. A win. Bora lá. Duas a win alp. Tá, não deu bom. Beleza, mano. 1.7. Vamos tentar 1.7 para 100 dólares. Mano, eu vou tentar uma Shadow Dagger se tudo tá violent. Vamos fazer alguns upgrades aqui. Opa. 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 Não creio. Não creio. Meu Deus do céu. Não creio. Não acredito, mano. Não creio. Mano do céu. 100 dólares com 1.7. O que, velho? Mano do céu. Eu cago muito nesses upgrades, mano. Na moral. Cara, tem escrito que é pior ainda porque eles dropam a faca com centavos. Eu já vi muitos aí. Mas, mano. Cara do céu. Isso foi muita cagada, velho. Mano do céu. Vamos continuar no upgrade aqui, cara. Vamos fazer o máximo que der aqui tudo. Vai. Caraca, velho. Vai. 15 centavos pra 2 dólares. Será que vem? Cara do céu. Meu coração quase parou quando eu vi esse negócio chegando ali, velho. Vamos ver aqui. Mano, Bloodsport pra 40 dólares. Eita, 5%. Será que vem, velho? É difícil, mano. 1% já é difícil. 5% é pouquinho menos, mas eu ainda acho que 5% é mais difícil que 1, velho. Na minha cabeça nunca ganhou 5%. Acho que eu nunca ganhei uns 5% nesse site, velho. Só a FireCept uma vez aí, muitos anos atrás. Mano, vamos ver quantos que eu tenho? Eu tenho 513, guys. Eu comecei com 370, velho. Tô no profitão, velho. Mano, fazer uns contratinhos leve aqui. Porque eu tô no profit, eu não tenho por que arriscar muito, não, velho. 21 dólares. Isso daqui nem foi leve. 74, mano. Mano, transformamos 21 dólares numa faca. Transformamos 1 dólar numa faca. Cara, estamos só profitando, velho. 19 dolinhos aí. E veio pra gente 5. Beleza, não foi profit, mas tá bom. Perdemos um pouquinho. Vai, 20 dolinhos, 21 dolinhos de novo. E veio pra gente 10. Tá, agora foi um prejuízo maior. Juntando esses dois aí. 21 dolinhos e veio pra gente de novo. 20 dolinhos. Tá, perdemos um dólar. É. Mano. Aqui, ó. Esses dois aqui, ó. 16 dolinhos e veio pra gente agora... 9. Ah, esse daí foi ruim. Mano, temos quantos aqui? 533 dólares no inventário. Easy profit. Temos 5 bônus points. Vamos abrir aqui. 5 bônus points. 4.79 Yankees aqui. Beleza. Mano, 48 centavos, mano. Pra 40 dólares. Vai, 1%. 1%, vai. Nem deu 1%. Não faz isso. É, não. Mano, beleza. Temos 530 dólares, então eu posso fazer aqui. Vou pegar ele aqui mais ou menos por uns 30 dólares aqui. Olha, eu vou pegar... 19 pra 22. Uma casinha... Ah, não, velho. Nossa, mano. Perdi. Ainda joguei errado. Eu achei que era 19 pra 30. Nossa, guys. Eu tô dormindo, velho. Na moral, perdi 19 dólares à toa, velho. Não, mano. Quero mais, velho. Eu quero essa faca. 5%, velho. Eu confio, mano. Eu confio, mano. Eu confio. Não veio. Tá, perdemos 30 dólares agora. Agora foi um... É. Cara, eu tô no Profit. Guys, eu podia parar por aqui. Tá ótimo. Não tenho inventário. Mas, mano. Eu tenho muitos skins repetidos. Então eu vou tentar transformar essas M4 aqui em alguma outra coisa. Uma Desolate Space da vida. 62%. Olha lá. Veio. Easy. Easy. Beleza. O kit vem agora pra gente. Desolate veio. Vamos agora pra uma Golden Coil numa... Cadê? Numa P90, vai. P90 pra gente, vai. Tá, deu ruim. Ai, velho. Eu perdi essa daqui, guys. Então essa daqui eu vou pegar o todo. 36. Bora lá. 36. Mano, P2000 faria elemental. 37%. Eu confio. Eu confio. Ai, perdemos. Eita. Começou com uma prejuízo, tá vendo? Não arrisca o Profit. Eu tava muito no Profit. Não precisava arriscar. 38 pra ver. É, perdi esses dois aqui. Guys, tamo com quantos? Cara, 440. Velho, eu comecei com 370. Fiz 550. E não parei. Tô perdendo aqui. Tá vendo? Se a gente parar com o Profit. Eu vou tentar esses 9 dólares pra 100. Pra ver se a gente ganha. E vai que a gente dá uma recuperada aí no prejuízo que a gente teve do Profit. Opa, opa. Nem lembrando, guys. É 40% de bônus pro código amigo. Então, cara. Ó. 40% de bônus pro código amigo. Se eu chegar aqui no CSGonet. Depositar 250 dólares. Eu ganho. Medido por 100. Igual a vezes 40. Vezes 40. Vai dar 100. Certo? Então, 250. Vai dar 350. 40. Ah, se eu tivesse depositado 270 dólares no CSGonet. Vezes 40%. Ia dar mais 108. Mais 270. Eu teria mais ou menos ali o que eu comecei. Então, eu tava com o dobro do Profit. O dobro do Profit. Quis arriscar. Perdi um pouco. Continuo no Profit. Mano. E aqui. Eu tenho que saber a hora de parar. Essa é a hora de parar. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar uma skin aqui pra sortear pra vocês. Eu vou vender isso daqui. E eu vou pegar pra sortear pra vocês uma skin de 5 dólares. E, mano. Vai ser uma Fire Elemental. Sem dúvida, cara. A skin mais linda pra mim. É a 2.000 mais linda que tem, velho. Opa, ganhamos. Ainda bem que a gente não perdeu. Nossa, quase que eu ziquei, mano. Quase que não veio. Então, foi o seguinte. Vamos pegar esse 17 dólares. Vamos transformar em 22. Essa daqui, ó. Player 2 é linda. Ah, só dá pra fazer 30%. Para, para, para. Cara, não. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora vai ter que vir, mano. Eu 30% come a gente, né, velho. Olha, se fosse 30% ia vindo, né. É, tá bom, guys. Terminamos aqui ainda no Profit. Profit aí de mais de... Se eu contar com um bônus de mais de... 200... 200 dólares de Profit? 270? Não. Cento e pouco dólares de Profit. Que a gente perdeu bastante aí. Mas terminamos com o total de 1, 2, 3 facas. E o M4 se move. Então, mano, é 400 muito mais. Não arrisca seu Profit. Beleza? Vamos tirar pra vocês essa P2 Rio aqui. E vamos aceitá-la aí. E, manos, assim que ela chegar aqui, eu vou lá dentro do jogo mostrar ela pra vocês. Beleza? Mostrar se ela veio bonita. Bonita ela é, né, cara? Que é uma P2 Rio. Eu acho que ela veio uma Food Tested nesse valor. Eu não posso afirmar pra vocês. Mas... Porque faz tempo que eu não tiro uma dela. Mas eu acho que ela veio uma Food Tested. É... Código Amigo. Pegando uns brindes aqui. Vamos ver aqui. VLTzinha pra nós. VLTzinha não. É... Fire Elementalzinha. E, pessoal, eu vou mostrar lá dentro do jogo pra vocês que o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho um monte de vídeo. Assim que ela chegar, eu vou aceitar. Vou lá dentro do jogo mostrar pra vocês. Beleza? Então, eu falei a hashtag em uma parte do vídeo. Enfim. Bora lá. Comenta quantas vezes quiser. Pode foda comentário aí. Que eu vou aceitar todos os comentários aí. Não se preocupa se entrar pro Expo. Eu vou lá e tiro. Então, assim, a gente vai... Se ajuda o canal, ainda participa do sorteio aí, mano. É nóis.